Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão aí, galera, tô aqui de volta com a corridinha GTA V, essa aqui é a corridinha do McDonald's, corridinha do Ronald McDonald's, não sei como é que vai ser, é grande pra caramba essa corrida, parece ser maneira, eu tô jogando primeiramente corrida fantasma, cara, são nove quilômetros de corrida, bom, não sei se é maneira né, vamos descobrir agora, tem vácuo, não tem vácuo, não tem vácuo, será que tem vácuo, parece ser bem maneira essa corrida aqui, bem veloz, gostamos assim, o que é isso, o que é isso, aqui é normal, normal nada, essa aqui não existe, aqui já começou uma construção do criador, ah, é McDonald's porque ela é amarela e vermelha, e aqui já tá piscando, wow, on fire, não tem o cinematic, já caiu ali, é veloz, veloz, aqui é corrida, cara, aqui tem um problema, se tu bater, eita, e agora, e agora, só vamos, mantei no meio da pista, mantei no meio da pista, jumentão, o cara voou, o cara voou, o cara voou, tô aí em primeirão, tô na pole de novo, meu Deus, que corridinha maneiríssima, vamos pra cá, deve ser pra cá, tá lá o checkpoint lá, tô em primeiro, até que eu não perdi a mão não, hein, esquentadinho, galera, foi difícil conseguir abrir essa corrida aqui, foi bem difícil, porque simplesmente não tinha gente, agora no seu caminho deve ser aqui, é, esse aqui mesmo, aqui mesmo, foi bem difícil abrir aqui, galera, porque não tinha gente, que eu gravei aqui, que eu tô gravando, não tinha gente pra entrar, me deu uma certa dor de cabeça, aqui é o seguinte, se tu bater igual, ou rodar, tipo eu aqui assim, o cara te alcança, porque ela é muito, muito frenética essa corrida, caraca, ela é muito grande também, e lá, vamo nós, o que é isso, 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 que é isso, o 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 que Primeiro de volta, acho que o outro cara é mais junto que eu aqui. Primeirão de novo, a corrida é espetacular, gostei, gostei, mas é uma corrida mesmo né, é, tem poucas inversões, poucas, assim, não é tão, as coisas não são tão juntas, mas acho que o objetivo é esse mesmo, é você, o objetivo é você bater na velocidade, porque você vem tão varado, que é batidinha e tudo roda na GTA, sabe como é que é. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo aqui, não esquece de ver aqui no meu canal, cara, tem vários vídeos, eu tô louco aqui, é muita coisa falando sobre GTA 6 e GTA também, atualizações, cara, é muita coisa. Eita, vamos lá de novo, e lá vamos lá de novo. Uou, que isso, cara, que delícia, olha, suave, delícia demais, é, é muita notícia sobre GTA 6, sobre GTA Online, sobre GTA 5, cara, tem muita coisa, eu não consigo dar conta de gravar tudo. Ué, eu botei trânsito, não tem trânsito, pô, como é que o carro passou ali, bug, bug, bug. Então assim, assista, se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir aqui nas redes sociais também, Twitter também, o Facebook, importante o Facebook, quando essa vídeo move eu aviso lá no Facebook também, e eu ponho lá no Facebook também, né, lá no Facebook o horário dos vídeos são outros, mas eu ponho lá também. Alguma coisa, eu tô botando tudo, eu acho, mas é, horário diferente do YouTube, tem 24 horas de diferença, mais ou menos, é, um pouco diferente do esquema no Facebook, bom, mas voltando aqui a história. É, tem muita coisa sobre GTA 5, é muita coisa, GTA 5 e GTA 6, cara, é muito rumor, né, eu não sei se a galera, tá, eu quero dizer o seguinte, sobre GTA 6, eu não sei se a galera inventa os rumores pra poder ganhar clickbait, ou se é real, realmente, ou se a Rockstar é que fica produzindo essas coisas, sacou? Essa parada aqui, eu não sei, não sei como funciona isso. Ou não funciona? Tô torto aqui na tela, tô no enquadramento que eu tô torto, não é assim, não é? Em breve tá chegando umas coisinhas aí que eu comprei nessa Black Friday, vou trazer aqui pro canal alguns unboxings iratos. Ah, e foi aqui que eu bati da última vez, o jumentão bateu aqui, ó. De frente, uou, que lindo, muito show. É a corrida do Ronald McDonald, uou, uou, aqui, ó. Essa aqui tu não pode ser jumento não, se tu for jumento eu vou, aqui que eu fui jumento, inclusive. Não pode ser, mas eu fui. Mas o carro dá uma rabiada mesmo, ele dá uma rabiada mesmo, assim, tem que ficar ligado. Dei mole, no finalzinho aqui, dei mole. Vira, 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 eu, eu... Me ferrei. O padrão já tá em primeiro lugar, mas já não tô mais, o cara já me passou de novo. Ah, é a vida. Pô, fiquei em primeira quase que a corrida toda e agora no finalzinho, me ferrei. Esse cara também foi parar lá na lua, hein, esse cara joga igual um bêbado, olha. Ainda bem que ele não tem contato, porque senão ele não teve nem acertado aqui. O cara não tem que frear nas curvas, pô. Curva, tem que frear, não tem jeito. Vamos lá, vamos lá, mais um. Uou, é lindo esse aqui. Pô, olha que delícia, sensacional. Mas tem que dar uma ajeitadinha, se você não der aquela ajeitadinha aqui, ó, pá. E... Yes! Primeira posição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, primeirão, voltando aqui às origens das corridas. Foi difícil gravar. Foi difícil, tive que esperar quase 20 minutos pra entrar a gente. Agradeço a sua audiência, se inscreva no meu canal, um abraço, abraço, vídeo, valeu, viu? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho